A solidão e o que há de mais aberto, rosa por desfolhar, quero-a eu agora e ao largo vento a roda dos sonhos confiar. Quero-a como a morte pressentida e a cadência da onda transmitida ao fundo do mar. A solidão e o que há de mais aberto, rosa por desfolhar, quero-a eu agora e ao largo vento a roda dos sonhos. Confiar, quero-a como a morte pressentida e a cadência da onda transmitida ao fundo do mar. 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 A solidão e o que há de mais aberto, rosa por desfolhar, quero-a eu agora. E ao largo vento a roda dos sonhos confiar. Quero-a como a morte pressentida e a cadência da onda transmitida ao fundo do mar. Ao fundo do mar. Ao fundo do mar 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 Ao fundo do mar